Música É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa Esse é o DJ Gui Pabllo, o astro nas produção Música DJ Leilton 011, chama ela pra fuder O DJ Gui Pabllo vai chamar, essa mina pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até tua xota Hoje tu toma na xota, até tua xota É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa Esse é o DJ Gui Pabllo, o astro nas produção O astro nas produção O astro nas produção Música 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 Música